Gente, tô aqui no quarto com rado, vocês sempre perguntam onde a gente estende roupa. E aí, a gente sempre estende roupa aqui no quarto com rado, mas antes não era nesses varais aqui, né? Eles chegaram essa semana, a gente colocou, inclusive essa roupa aqui já tá seca, tá aqui desde ontem. Então, vou tirar agora, mas antes a gente colocava no varal de chão, o que ocupava muito espaço, né? Esse ano a gente tem um projeto de mexer aqui no quarto com rado, vai dar tudo certo no nome de Jesus. E aí, a gente já deixou essa parte aqui separada justamente pra isso, aqui vai um painel, uma partezinha assim pra colocar televisão, enfim. E aí, a gente deixou já projetado pra esse cantinho, esses dois varais, já que a gente não tem muito espaço aqui, a gente não deixou espaço na cozinha, porque a gente queria aproveitar ao máximo lá com os armários. E dessa forma funciona pra gente. Vou mostrar aqui pra vocês a forma como a gente estendia, que era nesse varal aqui, que ele é gigantesco. Ele é funcional e tudo, mas ele toma um bastante espaço. A gente quase não consegue andar aqui no quarto, então era meio complicado. E agora, com os varais lá do Emporio dos Varais, a gente não vai precisar mais usar esse aqui sempre, entende? Eu vou usar ele de vez em quando, mas agora com esses aqui que estão instalados na parede, a gente não vai precisar usar esse aqui, que é muito grande e que ocupa muito espaço. E é uma ótima solução pra quem mora em apartamento pequeno, pra quem não tem muito espaço, e até mesmo pra quem quer aquele ambiente mais clean. Quando a gente fecha ele, ele fica super discreto. Eu vou tirar tudo aqui e vou mostrar pra vocês. Então, se vocês têm interesse, entra aí no Instagram, na Emporio, e encomende o de vocês, no site também. Vou deixar o link aqui pra vocês. E ele é perfeito pra quem não tem espaço e também pra quem quer um ambiente mais clean. Aí a gente deixou aqui perto da janela, que aqui venta bastante, então as roupas secam rapidinho aqui. E é isso, gente. Entrem aí no site e entrem também no Instagram, sigam lá. Tem várias ideias, várias soluções. O nosso tem 90 centímetros de largura cada um, só que lá também tem menores e maiores.